E hoje vocês vão ver aqui neste vídeo jogadores de futebol em forma careca, totalmente raspado. Vocês podem ver aí e comente aí também qual é o jogador que você gostou em versão careca, visto que hoje em dia as pessoas tendem a ficar careca o mais rápido possível. Imagina aí o Cristiano Ronaldo ou o Messi ou mesmo o Mbappé careca, uma vez que o Mbappé já é careca. E aí, veja aí também o Suarez e muitos, o Ibrahimovic careca, nunca havia visto o Pele careca, estão aqui todos eles carecas. E também tem vários jogadores brasileiros aí, dos clubes brasileiros. Então deixe aí a sua subscrição, comente aí alguma coisa e não se esqueça de subscrever e partilhar aí com seus amigos no WhatsApp. E dizer também que o canal está feito, é ligado à notícia e entendimento ao mesmo tempo. Então não se preocupe em ficar estressado, leve uma vida saudável e não se esqueça de subscrever de novo. Porque a subscrição ajuda aí o canal e também ajuda o pessoal a fazer mais vídeos loucos para ti. Não se esqueça aí de partilhar os vídeos com seus amigos, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua irmã, com a sua tia, porque este canal é para todas as idades. Não se esqueça também de comentar alguma coisa, porque alguma coisa você tem que comentar. Olha aí os jogadores aí dos clubes brasileiros e também comente de onde você está. Você está em Brasil, ou está nos Estados Unidos, ou está no Quinto dos Infernos. Porque nós aqui estamos no Quinto dos Infernos e fazemos os vídeos para ti. Daí que o capeta, olha o Hulk aí, o Marinho. O Marinho nunca imaginava, parece um traficante de droga. Olha aí o Gomes, parece um traficante de droga. O Pablo parece o Pablo Escobar. E aí o Pikachu parece o Pikachu do Pokémon. E aí o Vope, o Vope também parece um Babassauro. E um Xamande, e um sei lá o quê, o quê, o quê, o quê. Mas são muitos jogadores que eu já não entendi nada para falar, mas por aí vou tentar tanto falar, para ver se você fica a ouvir. Não se esqueça de subscrever, amigo. Amigo, subscreva, pá. Ah, 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 ah O que é isso?